Bem-vindos ao vídeo de preparação de descida e descida inicial. Consultando a página Progress, nós vemos que estamos aí a 58 milhas de distância da descida. Normalmente eu faço esse fluxo a 100 milhas antes da descida, mas aqui nessa ponte aérea, que é um voo bem rápido, não dá para ter toda essa antecipação. Então nós vamos aqui dar uma olhada no procedimento de chegada que nós selecionamos, foi o COSVI 1 no Alpha, e vamos fazer um briefing da carta de chegada. Então vamos localizar a carta COSVI 1 no Alpha para a pista 17. Depois a gente vai concluir o procedimento com o ILS X-Ray para a pista 1.7 Romeu. E nós estamos vindo de Pagog, então a nossa transição será em Pagog. A primeira coisa que a gente vai anotar aqui é verificar, por exemplo, as restrições de altitude. Nesse fixo aqui a gente tem que estar abaixo de 16 mil, depois em COSVI abaixo de 9 mil, e depois em SP059 acima de 8 mil, MOTIBA acima de 7 mil. Como esse procedimento é um procedimento RNAV, um procedimento de precisão, nós podemos resetar o MCP para a última altitude de restrição no procedimento que é MOTIBA. Então vamos voltar aqui na cabine de aeronave e setar a altitude para 7 mil pés. Vamos dar uma olhada aqui nas frequências que balizam a aproximação. Então nós temos aqui o NDB de Santos, que é para outra transição. Nós temos principalmente o VOR de Congonhas. Então vou colocar no NAV1 e NAV2 como frequência primária o VOR de Congonhas, que é 116.9. em preparação para a descida. E é isso aí. Procedimento RNAV a gente libera a altitude até o último fixo. E aí só monitora a descida. Vamos dar uma conferida na página LEGS para ver se as restrições estão corretas. Se não tiver, vale o que está na carta. Então, abaixo de 16 mil nesse ponto, ok. Abaixo de 9 mil em COSV, acima de 8 mil no ponto SP059 e acima de 7 mil em MOTIBA. Após MOTIBA, nós temos um fixo chamado de fixo condicional, que é esse fixo que aparece entre parênteses, que no desenho da rota vai ficar dessa forma. Eu vou aqui no EFIS colocar no modo de plano de voo para eu mostrar para vocês aqui como é que vai ficar esse fixo aqui quando a gente chegar em MOTIBA, que tem lá vetores. O que acontece? Após MOTIBA, a aproximação e entrada para o procedimento ILS X-Ray, que já está selecionado aqui, nós vemos já os fixos aqui do procedimento X-Ray, nós recebemos aqui vetores para entrar na final. Então, dependendo do tráfego, nós entramos aqui e curvamos para a direita já em MOTIBA, ou podemos avançar aqui um pouquinho mais e curvar. Ou seja, depende do tráfego também. Há uma possível necessidade também de se fazer uma órbita. E o procedimento de aproximação, ele cobre as órbitas que normalmente são feitas. Para essa aproximação aqui, normalmente é feito órbita quando necessário em PAGOG, mas o controle de tráfego aéreo pode solicitar uma órbita em qualquer posição, inclusive em MOTIBA, por exemplo. E ele vai instruir qual que é o curso de inbound e o curso de afastamento, o curso de inbound é a única informação que é necessária, e em qual posição ele deseja que a gente faça esta órbita. Não vai ser o caso aqui, estamos voando sozinhos, sem tráfego. Então, está brifado o procedimento de aproximação. Agora, vamos consultar o procedimento ILS X-Ray para a pista 35. Perdão, para a pista 17 Romeu. Então, nós vamos vir a partir de MOTIBA e vamos entrar no procedimento já a partir de MOTIBA. Então, em MOTIBA, a gente vai curvar a direita na proa 081 para a gente preparar e interceptar o ILS. A altitude de interceptação do localizador é 5.800 pés. A altitude de interceptação do glide é 4.320 pés. A nossa DA, a altitude de decisão, pelo baro altímetro é de 2.790 pés. Então, vai ser os mínimos para pouso. Esse ILS em Congonhas é o ILS categoria 1. Então, não podemos fazer auto-landing, o equipamento não está homologado para isso. Então, vamos colocar 2.790 pés no baro altímetro. Na posição baro altímetro, nós giramos aqui para que a gente atinja 2.790. Como isso é muito difícil de se fazer no PMDG, eu configurei aqui um atalho no teclado. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. Menu, PMDG Setup, Options, Key, Commands. E aí, eu comandei aqui, eu acho que no... Deixa eu ver em que opção agora eu fiz do Capitão. Isso. No eu fiz do Capitão, eu comandei aqui um atalho de Ctrl numérico menos e Ctrl numérico mais para eu incrementar e decrementar o altímetro. Então, vamos colocar aqui o que está na carta 2.790 com o atalho Ctrl mais. Que a gente vai conseguir fazer isso bem mais rápido. 2.790. Essa informação nós inserimos aqui para que a gente receba os alertas aurais aí de que a gente está atingindo a altitude mínima, a nossa altitude de decisão. Então, a aeronave vai avisar para a gente que quando a gente estiver se aproximando dos mínimos e quando a gente tiver atingido os mínimos. É hora de consultar as informações meteorológicas de Congonhas. O meu atiso, o rádio não está funcionando. Então, vamos verificar aqui os ventos. O vento diminuiu um pouco, agora com 5 nós. Está excelente. Então, vamos deixar aqui preparado o ajuste 10.23. Só no Standby, não vamos ativar ainda. Estamos no nível 26.000, 26.000 pés, 260. Já estamos prontos para fazer a nossa descida. Vamos selecionar aqui a nossa velocidade de aproximação. Será a flap 40.138. É isso. Se eu me lembro aqui, 139. Tivemos um pouco mais de consumo de combustível. Então, 40.139. É só clicar duas vezes aqui. Essa vai ser a nossa velocidade de referência Vref. E a nossa velocidade de aproximação será 139 mais 5 nós, que será de 144. Frequência do ILS de Congonhas para a pista 17, 109.3. Vamos selecionar aqui no Standby do Navi 1 e do Navi 2. Por enquanto, vou deixar no VOR de Congonhas. Ligar o alerta de passagem nos marcadores. E agora podemos fazer o nosso Descent Checklist. Descent Checklist. Pressurization. Lando em altitude, 2,600 feet. Recall check. O auto break. Nível 3 para Congonhas. Lando em data, Vref, Flaps 40.139. Approach briefing completed. Já fizemos o briefing de aproximação. Descent Checklist completed. Estamos prontos para iniciar aqui a nossa descida. Que vai ser exatamente agora. Nós vimos aqui que a nossa descida foi iniciada. Vemos que os motores estão desacelerando para a IDOL. Começou a aparecer aqui o indicador do Glide Path. Do Glide Path de descida. Do caminho de descida. Do perfil de descida. E iniciamos a descida para Congonhas, São Paulo. Vamos ligar o aviso de atado e cintos. Os passageiros vão para os seus assentos. A tripulação conclui os trabalhos. Recolhendo aí copos. Enfim, fazendo o trabalho deles. E também assegurando a segurança da cabine. Em preparação ao nosso pouso. No próximo vídeo, nós veremos aí as fases de aproximação final. Na Star. E a fase de aproximação final. Até um pouco antes do procedimento ILS. Então, concluímos aqui o nosso vídeo de preparação de descida e descida inicial. Convido vocês a seguirem neste treinamento e assistirem o próximo vídeo.